Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha. Então, série de vampiro. Você gosta de série de vampiro? Cara, série de vampiro vindo da Turquia, chegando agora na Netflix. O nome dessa série é Immortals. Lá fora na Turquia, essa série ficou com o nome de Yasamayla, mas aqui ficou com o nome de Immortals. Eu vim pra Istambul pra matar o vampiro que me transformou. Dimitri, eu vou beber o sangue dele e voltar a ser uma humana. Quem te transformou é o homem mais importante de Istambul. Ele não mora na cidade, ele é dono dela. Você acredita mesmo na lenda que diz que quando os planetas se alinharem no signo de sangue do zodíaco, se você se matar com a adaga do primeiro vampiro, vai se tornar um mortal. Por que eu não paro de pensar em você? Fala quem é você. Você tá escondendo alguma coisa, o que é? Você não é a primeira pessoa a se apaixonar por um monstro. E eu não sou a primeira pessoa a me apaixonar pela minha executora. Cara, esse nome, Immortals, me lembra aquele filme de deuses gregos, que tinha o Harry Campbell e o Mickey Herc. Bom, mas aqui é uma série de vampiro. Bom, no plot principal da história, a gente tem a Mia, que ela tem um desejo de vingança. Ela tá chegando em Istambul e ela quer fazer a vingança dela contra o Dmitry. Dmitry foi o vampiro que transformou ela em vampira. Então ela quer se vingar porque acha que matando o Dmitry ela não vai ser mais vampira. A história é interessante, ela mostra Istambul. Istambul, na verdade, tem a parte onde vivem os vampiros. A sociedade não sabe da existência dos vampiros, só que o governo de Istambul deixa eles ficarem ali, em troca de alguns favores. Eles podem se alimentar dos guetos e isso já é interessante, porque na verdade eles são utilizados como meio de extermínio da população pobre local. E essa população pobre local tem o seu foco de revolução contra esses vampiros. Daí a gente conhece esse grupo de revolucionários ali, que é chefiado pelo Serkan. E a gente tem o Dmitry, que é o vampiro-chefe ali em Istambul, ele tem uma boate e ele tem um plano de dominação mundial pelos vampiros. Ele quer buscar uma adaga que se chama Signo de Sangue, que com ela vai conseguir um poder e vai conseguir que os vampiros saiam das sombras e meio que dominem mais a humanidade. Eu achei interessante na série essa ligação dos vampiros vivendo ali escondidos, mas o governo sabendo que eles estão ali. E essa questão dessas gangues no gueto. No decorrer da série, a gente vai ver que essas gangues de humanos que lutam contra os vampiros acabam sendo tão mais quanto os próprios vampiros. A fotografia da série usa uma palheta de cor interessante, uma coisa bem neon, bastante azulada, bastante verde, até pra destacar as cenas noturnas. Bom, mas eu já coloco pra vocês que o design de produção dessa série não é grande coisa. A fotografia é até que interessante, trabalha bem com essa cor neon, com essa coloração forte. Mas tem umas coisas na série que me deixou bem distanciado. Tipo, tem barulhinho de golpe, de soco, quando você vai dar um soco, quando você vai dar uma facada, aquele barulhinho de vento. Tipo... Pô, cara, meu irmão, isso é coisa de desenho animado. No episódio piloto, a gente tem algumas tentativas de jump scare, tipo jump scare em buraco de fechadura. A gente tem até uma certa sensualidade, a série é 18 anos, mas não aparece muita nudez. É questão do sangue, acabou ficando um pouco caricata também. A gente tem uma trilha sonora que basicamente é de hardcore e hip hop turco, que é até legal. A série preza muito pra essa questão do vampiro, muito bonito, muito sensual. As mulheres vampiras, muito sensuais, muito bonitas. Como eu falei pra vocês, o plot principal é essa relação da Mia com o Dimitri, ela quer matar ele. E tem a questão do Númel, que é um outro vampiro antigo também, que vai contra esses preceitos do Dimitri de dominação dos vampiros. Essa primeira temporada termina não explicando muito bem, já dando necessidade pra uma segunda temporada. Mas então, fãzinha e fãzinha, se você gosta de séries de vampiros, se você tá meio órfão porque não tem mais episódios de vampiridades, eu acho que Immortals, essa série de vampiros que veio lá da Turquia, pode atrair vocês. É isso aí, galera. Querendo conversar comigo sobre filmes de séries de vampiros diferentes, meus contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Immortals chegando na Netflix. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.